Eu não sei de nada, ainda não sou jogador do Zenit, trabalho no Zenit, vou dar minha vida para o Zenit, ainda não sei de nada. O seu agente disse que, por causa do clube, ao Zenit, você não usou a regra que pode parar o contrato, a gente disse isso, é isso mesmo? Por isso você não quis parar o seu contrato? Eu não sei de nada, ainda não sei de nada, ainda não sei de nada.